Olá, boa noite pra você! Terça-feira, 23 de janeiro. Vamos conferir os principais destaques da edição de hoje. Rua Trairi tem trecho interditado pela STTU em Natal. Especialistas investigam queda de falésias em pipa após desastres. Feira Internacional de Artesanato movimenta a capital com artistas de todo o Estado. Saiba mais informações sobre as inscrições no portal do Sisu 2024. E veja também o aumento nos casos de ataques por piranhas no interior do Rio Grande do Norte. Agora são 6 horas e 30 minutos. O TVO Notícias está no ar. A rua Trairi, no bairro de Petrópolis, na capital Potiguá, teve um trecho interditado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU. A interdição foi causada pela montagem da estrutura dos shows do Carnaval de Natal. O repórter Abner Lima traz mais informações. O trecho interditado é na altura da Avenida Prudente de Moraes com a Avenida Floriano Peixoto. O palco teve montagem antecipada devido a um evento agendado para o dia 29. A interdição vai permanecer até o fim do Carnaval. Devido a esta interdição, algumas linhas vão sofrer alterações no seu itinerário. São elas a linha N35, L37, O39, L46, L51 e L56. Outros palos culturais que irão receber a programação também sofrerão interdições futuras de acordo com a Prefeitura do Natal. São elas a Praça do Gringos em Ponta Negra, Nazaré, Centro Histórico e Herredinha. As mudanças ainda serão divulgadas pela gestão municipal. Abner Lima, para o TVU Notícias. Você confere agora outros destaques desta terça-feira no nosso giro TVU Notícias+. A Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, publicou novas recomendações para os cuidados com a Covid-19 para a comunidade acadêmica. Entre as indicações está a implementação do uso de máscaras cirúrgicas em locais fechados e transportes coletivos. As recomendações são justificadas a partir do aumento do número de pessoas circulando no campus, com origem em diferentes cidades e estados. As medidas são válidas para os primeiros 15 dias iniciais do semestre. A árvore de Natal de Mirassol vai ser desmontada este ano. Sua primeira versão, montada em 2007, possuía 102 metros de altura. A última atualização da estrutura ocorreu em 2008. No mesmo lugar da atual, será erguida uma nova estrutura mais robusta, que deve possibilitar a tradicional árvore de Mirassol ficar acesa o ano inteiro. Quando o serviço for concluído, a nova estrutura poderá também receber decorações mais modernas. A licitação para o serviço foi aberta dia 28 de dezembro. Estão previstos a desmontagem da torre antiga, a demolição das bases, a implantação da torre nova da árvore de Natal, a limpeza da obra e a administração do local da obra. O custo global estimado é de R$ 8.286.257. O governo do presidente Lula lançou nesta segunda-feira um plano de estímulo à indústria brasileira, que enfrenta um quadro crônico de estagnação e perda de competitividade. Batizado de Nova Indústria Brasil, o pacote redita políticas de antigas gestões ao prever R$ 300 bilhões em financiamentos e subsídios ao setor até 2026, além de uma política de obras e compras públicas com incentivo ao conteúdo local. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lidera a iniciativa. O Nova Indústria Brasil é focado em seis áreas específicas, que possuem metas de entrega para um horizonte de 10 anos. São elas cadeias de agroindústrias, saúde, bem-estar das pessoas nas cidades, transformar digitalmente bioeconomia e descarbonização e transição e segurança energética e defesa. Na semana passada, o Rio Grande do Norte ficou chocado com o acidente de quadriciclo em Pipa, que resultou na morte de uma turista natural de Roraima. Infelizmente, essa não é a primeira vez que acontece uma fatalidade semelhante a essa. Professores e pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia têm estudado a situação e identificado o que pode ser feito para evitar novos desastres. Confira na entrevista a seguir. É verdade, Lucas. Todo mundo tem acompanhado diversos acidentes na área costeira, aqui do litoral do Rio Grande do Norte, principalmente durante esse veraneio. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o professor Venerando Amaro, ele que é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INST Climapolis, e vai falar sobre um artigo que foi desenvolvido pelo grupo, citando aí esses desastres naturais que acontecem na área costeira aqui do Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor detalhasse como é feito esse trabalho e o que esse trabalho tem identificado até o momento. Existem várias metodologias de construção de mapas de risco. Existem uma metodologia que é adotada, inclusive, pela Defesa Civil, que deve ter alguma informação específica sobre os locais onde os desastres são iminentes. O que nós fizemos foi incorporar, a algumas metodologias que são internacionalmente utilizadas, alguns outros elementos que, no caso do Rio Grande do Norte, são muito evidentes. Um deles é a intensificação do processo erosivo promovido pelas ondas. E as ondas promovem correntes e retiram o material muito rapidamente. Alguns setores do Estado, nós temos taxa de erosão muito acima da média internacional, com mais de um metro, um metro e meio de areia sendo removido, ou de material sendo removido por ano. A segunda coisa é integrar a esses dados a qualidade do sistema de escoamento superficial, o sistema de drenagem pluvial, que em quase todas as cidades, eu poderia dizer, na maioria das cidades do Estado do Rio Grande do Norte, são lançadas diretamente na orla marítima. Ou seja, você vê em alguns locais onde existem falésias, tubos que conduzem, sejam eles privados ou públicos, que jogam toda a água da chuva sobre a falésia. Que promove aí uma erosão mais rápida desse setor, fragilizando mais ainda e promovendo também o tombamento e a queda de blocos. E em outros locais nós temos a erosão das praias acontecendo, porque todo o sistema de drenagem é lançado na face de praia, removendo a areia. Então, como nós podemos pensar em engorda de praia, se nós continuamos jogando toda a água da chuva na areia da praia, e essa água da chuva joga toda a areia da praia diretamente no mar. E isso nós visualizamos em todas as cidades costeiras do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nós associamos mais alguns elementos e os eventos extremos de precipitação para dar indicação um pouco mais detalhada para alguns setores, no caso foi especificamente a cidade, a comunidade de Pipa, mas nós temos feito esforços também para fazer isso para outros locais, como Natal e outras cidades que também são de extrema importância, porque já vem vivendo, já vem vivenciando o efeito do processo erosivo e da inundação marinha. Obrigado, professor. Esse foi o professor Venerando Amaro, contando mais detalhes sobre o trabalho feito pelo INST Climapolis nas praias do Rio Grande do Norte. É isso, Lucas, é com você. Muito obrigado, William, pelas suas informações. E ontem, a Prefeitura de Pendências, no interior do Rio Grande do Norte, informou que subiu para 5 o número de ataques de piranhas abanistas no Rio Açu. Os ataques foram registrados ao longo do último fim de semana. Segundo o secretário de Meio Ambiente do município, Ezequias Florencio, quatro vítimas já foram identificadas e o município buscava identificar a quinta vítima na segunda-feira. Ainda de acordo com o secretário, uma reunião será realizada para definir novas medidas de prevenção. E vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Feira Internacional de Artesanato reúne artistas no Centro de Convenções de Natal. E você confere ainda as dicas sobre as inscrições no SISU 2024. Agora são 6 horas e 39 minutos. Não sai daí, a gente volta já. É rapidinho. Já estamos de volta. A 29ª edição da Feira Internacional do Artesanato acontece até o próximo domingo no Centro de Convenções de Natal, com expositores de diferentes locais. O evento tem como principal objetivo reunir, em um só lugar, artistas de diferentes partes do nosso estado. Quem visitou a feira foi o nosso repórter Alain Vinícius e ele vai trazer todos os detalhes na reportagem a seguir. Com exposições de artesanato, comidas típicas e várias outras atrações, o Centro de Convenções de Natal promoveu a 29ª edição da Feira Internacional de Artesanato. É uma grande satisfação para eu estar participando da feira e é sempre um desafio. A gente está aqui, todos reunidos, há uma seleção para a gente estar aqui. E é uma delícia, a gente está sempre em conjunto, todos participando da feira. E é uma grande família aqui, então vale muito a pena estar participando dessa feira. É maravilhoso poder estar mostrando o nosso trabalho. A gente recebe muita visita de turista e poder mostrar um pouco da pipoca em Natal está sendo muito satisfatório. O evento conta com a participação de artesões individuais, entidades de empreendimentos da economia solidária do artesanato pontiguar, selecionados pelo governo do estado por meio do programa estadual de artesanato do RN, da Secretaria do Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social. É porque um turista que vem para o Rio Grande do Norte, ele não vem só para a praia. Ele quer conhecer o que essa cidade tem de encantamento. Então a feira é um espaço que dá a ele conhecimento do que de verdade existe. Nós somos memórias de vários povos. Nós somos memórias de ingleses, franceses, espanhóis, judeus, porque Seridó é um grande portal de entrada para todos esses povos. A 29ª edição da Feira Internacional de Artesanato acontece até o próximo dia 29, aqui no Centro de Convenções de Natal. A FIARTE tem como principal objetivo reunir em um só lugar artistas e artesões de diferentes partes do nosso estado e do nosso país. A governadora do estado, Fátima Bezerra, esteve presente na 29ª FIARTE e contou que o evento é de insuma importância para o movimento do turismo e da cultura do nosso estado. Aqui nós encontramos o que de melhor existe em matéria do artesanato pontiguar, mas não é só o artesanato pontiguar, é o artesanato do Nordeste, portanto o artesanato regional, o artesanato nacional, o artesanato internacional. De acordo com o idealizador e diretor da FIARTE, Neivaldo Guedes, espera-se um público maior do que a FIARTE do ano passado. Aqui você vai encontrar artesanato do pontiguar, como você disse, do nosso estado. Todo ano, naturalmente, são artistas que se renovam, eles buscam aprimoramento, vêm novos talentos que sempre estão surgindo, o povo nosso brasileiro é muito criativo. Mas também você tem o artesanato nacional que está aqui, de vários estados do Brasil, que também traz muitos salões decorativos, esculturas, acessórios femininos de muita qualidade, juterias feitas artesanalmente de um nível muito elevado. Uma das novidades da FIARTE esse ano é o Salão dos Mestres, onde o principal objetivo é destacar os artistas do nosso estado. Um deles é o mestre areia Josimar Duarte, que desde a sua infância aprendeu a fazer obras de arte com areias coloridas e garrafas de vidro. Olha, profissionalmente já tem 20 anos que eu trabalho já no ramo, e assim, é uma satisfação muito grande poder ser reconhecido como mestre artesão no segmento de areia colorida e é uma coisa que vai me gerar bons frutos futuramente, se Deus quiser. E agora vamos falar sobre educação, porque nesta segunda-feira, o Ministério da Educação abriu as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ao todo, mais de 200 mil vagas serão ofertadas em instituições públicas de ensino superior. A nossa repórter é Bia Menezes, está ao vivo e traz mais informações sobre o assunto. Boa noite, Bia. Boa noite, Lucas. Boa noite para todos que acompanham o TVU Notícias. A semana de inscrições do SISU começou e está todo mundo com muitas expectativas, né? E para falar um pouco mais sobre esse processo, como ele funciona, algumas dicas, a gente está aqui com dois professores de um cursinho preparatório para o Enem, o 01. E eu vou começar aqui com o professor de Matemática, Leonardo Santos, para ele explicar um pouco para o pessoal de casa o que é o SISU, para quem não conhece, e como ele funciona. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Bom, o SISU é um mecanismo em que você pode usar a nota do Enem, do seu último Enem, para ingressar nas universidades. Então, o aluno vai usar essa nota para poder selecionar o curso que ele quer participar através dessa plataforma, que é o SISU, que significa Sistema de Seleção Unificada para as Universidades. E aí, como é que funciona? Então, o aluno vai selecionar os cursos que ele deseja, e aí, com base nessa nota, o Inep vai divulgando as parciais ao longo da semana, nesse caso do dia 22 até o dia 25, para que o aluno tenha uma noção se ele pode ou não estar apto a entrar numa vaga no curso que ele deseja. Então, ele pode monitorar isso ao longo da semana, e aí ele ir escolhendo se ele quer mudar de curso ou se ele quer manter aquele curso que ele escolheu em primeira opção, para poder entrar na universidade no curso que ele deseja. Que bacana, Leonardo. Eu queria saber, em relação aos outros anos, se tem alguma diferença do SISU. Sim, o SISU esse ano vai acontecer em uma única edição, ao contrário dos anos anteriores, em que acontecia em duas edições. Além disso, o sistema de concorrência para quem coloca a cota mudou um pouco, por quê? Tornou-se mais justo, ao meu ver, porque aí o aluno concorre primeiro nas vagas de ampla concorrência, se ele tiver nota suficiente para entrar nessas vagas, ele já entra, liberando a vaga das cotas para quem tem uma nota menor e possa concorrer somente entre os alunos que optaram por essas cotas. Além disso, a questão da renda para essa definição também mudou um pouquinho. É legal, então, dar uma pesquisada para verificar qual é essa renda para que seja certo o curso que você quer escolher e não se fique de fora do curso que você deseja. São mudanças importantes e para a gente também ter uma noção de algumas dicas na hora de inscrever, a gente está aqui com um mentor pedagógico. Para ele falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você falasse para a gente, Carmelo, quais são as dicas que você dá para um aluno que está agora nessa fase de SISU? Boa noite, Bia, boa noite, pessoal. Bem, dica para agora é a seguinte, manter se ligado naquilo que você vai tendo toda madrugada, o INEP vai divulgando para você poder acompanhar o resultado parcial, porque as universidades vão fazendo as suas notas parciais, porque, como o Léo falou, sobre a nota do Enem, essa nota vai sendo alterada de acordo com a concorrência do curso em cada universidade. Então, por exemplo, a UFRN tem um, a UFRJ tem outro e por aí vai. As universidades que aceitam a nota do Enem vai ser através do SISU, se a universidade é pública, e realmente acompanhar a parcial a cada madrugada vai ajudando o estudante a saber qual curso ele vai querer, qual curso ele está próximo, ele está apto, com a nota dele para poder ingressar. A gente sabe que a cada ano o que o SISU passa, ele vai disponibilizando a média de corte, que seria o valor mais baixo que você precisaria ter para ingressar naquele curso. Eu queria saber se um aluno tem como usar a nota de corte do ano passado como uma referência, ou se ele pode arriscar porque é variável. Bem, cada SISU, porque cada Enem tem suas alterações. Ou seja, a nota de corte de medicina, digamos assim, na UFRN, na UFESA, nas universidades do país que aceitam, então, essa nota é diferente, porque as notas do Enem, as provas do Enem são diferentes. Então, a variação ocorre no Enem, a variação vai ocorrer no SISU. Então, com certeza, acompanhar as parciais é a melhor forma de você saber se você está mais apto, está concorrendo de verdade em entrar naquele curso ou não. E para saber, por último, em relação à primeira e segunda opção, quais são suas dicas? Bem, a primeira opção é a opção que a pessoa quer realmente estudar, você não é obrigado a colocar a segunda, mas tem gente que coloca a segunda opção. Então, quem colocou a primeira opção, o SISU, ele vai dizer se você foi aprovado ou não, de acordo com a concorrência, né? Fecha dia 25, fecha dia 25, né? Então, você põe a sua última nota, dia 30, agora sai o resultado. Então, se um estudante, ele colocou lá a primeira opção e ele passou, é para ela que ele vai. Se ele não passou, ele vai sair a nota depois da segunda opção, e aí ele pode ver se ele também conseguiu ingressar lá. Do contrário, ele pode novamente fazer a opção para ir para o segundo semestre. Obrigada, professor. Para terminar, eu vou voltar aqui com o professor Leonardo. E eu queria que você falasse, professor, qual, de fato, é a importância de um aluno se inscrever no sistema? Então, como eu falei no começo, o sistema, o SISU, ele permite que você escolha o curso que você deseja, e como o Carmelo falou, com duas opções. Até duas opções, não é obrigatória a segunda, mas é legal que você possa colocar essa segunda opção. E a importância do SISU se dá não só em você ter essa opção de poder escolher um curso que você deseja, diminuindo o efeito da evasão da universidade, que a gente sabe que é um problema. É uma oportunidade muito bacana o aluno estudar. Eu fui aluno de universidade pública, então acho que vale muito a pena ingressar na universidade pública. E, além disso, o SISU, ele permite que você tenha uma boa noção, como a gente estava falando aqui da nota de corte, de como esses cursos se comportam em relação à nota do Enem. Então, embora haja uma variação, existe um parâmetro que você pode se posicionar e saber qual curso você pode ingressar. E se você não conseguir em um ano, no outro ano você já sabe como se planejar e programar os seus objetivos ao longo do ano para sonhar com essa vaga em um curso que você deseja, se você não entrou nem na primeira e nem na segunda opção. Então, acho que o SISU é uma ferramenta incrível e única, de forma que pode botar o aluno na universidade e no curso que ele deseja. Obrigada, professores. Então, você que está aí, se inscreveu no SISU, não perde o prazo, acompanha a cada dia as atualizações. E eu volto com você no estúdio, Lucas. Muito obrigado, Bia, pelas informações. Fica aí a dica para os estudantes. E nós vamos falar agora de oportunidade de emprego. Uma empresa no ramo de telecomunicações está ofertando vagas de trabalho em Natal. Confira os detalhes com o repórter Robson Dantas. A empresa Brisanet, que atua na área de telecomunicações, iniciou hoje um processo seletivo com 100 vagas de emprego em Natal. A seleção iniciou hoje pela manhã e segue até amanhã em dois horários. Os cargos a serem preenchidos são nas áreas de serviços de campo e líder de serviços de campo. A seletiva ainda ocorre amanhã, no Grau Técnico Natal, na rua Coronel José Bernardo, número 270 Alecrim, em dois horários, às 8h30 da manhã e às 2h da tarde. É importante que os candidatos levem o seu currículo impresso e um documento oficial com foto. Para mais informações, acesse o site brisanet.gulp.io. Robson Dantas para o TVU Notícias. Desde o dia 11 de dezembro de 2023, o Rio Grande do Norte já emitiu 26 mil carteiras de identidade nacional. Nessa data, o documento passou a ser produzido pelo Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP. A emissão da primeira via do documento é gratuita até para quem já possui RG no modelo antigo. E para solicitar a nova identidade, o cidadão precisa realizar um agendamento, feito exclusivamente no site do ITEP, que é o itep.rn.gov.br.agendamento. As marcações são abertas diariamente às 8h de amanhã. No horário agendado, o cidadão deve levar obrigatoriamente a certidão de casamento ou nascimento e comprovante de residência. Lembrando que, devido à alta procura pela emissão do novo RG, o ITEP passou a realizar atendimentos também aos sábados. E o TVU Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você pode conferir todas as nossas produções em nosso canal do YouTube, o TVU RN. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil Noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri